Bem vindos a mais um vídeo da campanha 10 da Avon agora nós vamos para a parte de casa tem 133 resultados divididos em 8 páginas então bora lá começar não vi essa parte ainda estou vendo agora com vocês certo se você já quiser deixar o meu like compartilhar esse vídeo se inscrever no canal se não for inscrito eu agradeço demais E aí 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 Muito obrigado por assistir Aguardo vocês nos outros vídeos dessa campanha Até lá